Fala, minha irmã, vamos lá, ó. Israel, trabalhe com o seu tranca-ruas, salve a banda do seu tranca-ruas. Desenvolvi sozinha, com muito estudo, e o nosso trabalho é maravilhoso. Ele nunca pediu assentamento. Muito normal isso, meu amigo, né? Quando as pessoas entenderem que o Exu é capaz de desenvolver você na tua própria casa, porque ele não tem religião, né? Que ele é um guia do teu caminho. E você tiver aberto a esse processo, essas coisas acontecem. Você se abriu à sabedoria do teu Exu, sem ficar ouvindo os intermediários e a verdade dos outros, né? O que as pessoas falam sobre isso? Ah, não traz o teu Exu, porque ele vai trazer obsessor pra tua vida. Vocês sabiam que os obsessores é o novo diabo, né? Por que o novo diabo, Israel? Porque lá na igreja eles usam o diabo como a ferramenta da manipulação. E algumas religiões usam os obsessores como uma ferramenta de manipulação, que tudo que você vai fazer vai atrair o obsessor. Israel, o obsessor não existe? Gente, existe, mas o obsessor não é tudo isso que eles falam e não é desse jeito que se pega, não é desenvolvendo tua espiritualidade que o obsessor vai te pegar. Gente, uma coisa que eu aprendi com o seu capa preta. Quem é médium e se doa a espiritualidade real, né? Você vai trabalhar com o vivo e com o morto. Esquece aquela pessoa que pensa que vai trabalhar só com o lado de flores da espiritualidade. Na mesma forma que existem pessoas vivas que vão te procurar pra pedir ajuda, vai vir sobre a tua casa, sobre a tua mediunidade, mortos que também precisam de ajuda. Nem todo obsessor é mau. Existe o obsessor, que é um ser que tá perdido, muitas vezes doente, né? Muitas vezes precisa ser encaminhado e você vai negar ajuda a esses espíritos, né? Israel, então se eu desenvolver meu Exu em casa, pode pegar um obsessor que precisa de uma passagem? Claro que você pode. E no terreiro, Israel? Mesma coisa, o terreiro tá cheio de obsessor descendo na coroa das pessoas, muitas vezes pra pedir ajuda, pedir encaminhamento. Ah, tem aqueles que vão falar, ah, vou te matar? Tem também, né? Mas é a questão de você entender que quem trabalha com a espiritualidade vai trabalhar com o vivo e com o morto. Então entenda, gente, vocês que querem desenvolver seu Exu, sua espiritualidade, não tenha medo de obsessor, né? Existe aquele obsessor que você apenas vai falar assim, que ele vai falar assim, ó, vim até aqui nessa casa porque eu não estou legal, preciso achar um caminho, né? Muitas vezes ele vai vir bem doentinho, bem machucado, né? Muitas vezes com a voz grossa e você já vai julgar aquele espírito como mal, né? E muitas vezes ele vai falar, eu só quero um encaminhamento, eu estou aqui porque eu quero um encaminhamento, eu quero fazer a passagem, né? Eu quero procurar meu caminho. Você vai ali, encaminha, o obsessor acabou, né? Não tenha medo de ajudar os mortos também. Ah, Israel, é aquele obsessor mais trevoso que causa? Pode acontecer de você pegar, aí você vai ter que ter força, né? E empoderamento na tua voz e na força do teu Exu, para que eles não permaneçam. Você vai falar, ó, a casa é aberta, ajuda. Você não quer ser ajudado? Então os Exus que estão aqui vão te levar para onde você tem que ir, infelizmente. Nenhum obsessor é obrigado a ficar do teu lado e você não tem karma com o obsessor. Quem trabalha com a espiritualidade tem que entender. Vou trabalhar com vivos que vão procurar as entidades, sim, mas a tua casa, né? O teu canto que você trabalha com a espiritualidade, muito espírito que está perdido vai vir pedir sua ajuda. Então para de ouvir a ladainha que tudo é obsessor, gente. O obsessor é um espírito que merece respeito como qualquer outro, tá? Ou você acha que você só vai ajudar o doente encarnado. O morto merece ajuda, o morto merece uma passagem. É aqueles que não querem ser ajudados, porque também vai ter vivo que vai te procurar, que não quer ser ajudado, que é um folgado que quer que você resolve a vida dele. Como vai ter morto que também vai vir te encher o saco, você vai falar, ó, em nome das entidades dessa casa você vaza daqui, porque você não quer ajuda, então rala, né? A partir do momento que você tem confiança na tua espiritualidade, é capaz de acontecer isso que aconteceu com a nossa irmã. Quem sou eu para ser hipócrita? Para falar que isso não pode acontecer, que mesmo vivendo nos terreiros, o meu maior desenvolvimento foi aprendendo com o seu capa preto, com Dona Maria Padira. Enquanto ele me falava, minha esposa me escrevia. E está tudo bem comigo, tá, gente? Está tudo bem. O mundo não é uma grande obsessão como eles querem que você pense. Diabo, obsessor, outras coisas trevosas que eles te apresentam, é para apagar a tua chama, para apagar a tua força e para apagar a tua fé, né? A partir do momento que você vê que a realidade espiritual é trabalhar com vivos e com os mortos e ajudar quem tem que ser ajudado, você perde o medo e você ganha força para encaminhar esses espíritos e essas pessoas vivas também. Salve a banda de Exu, laro e os guardiões. Salve o povo da Macumbas, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá? Tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!